1542 e 1586 barra 2019, este na forma do substitutivo número 1, após questões de ordem suscitadas pelos deputados Bosco e Bruno Engler, a presidência verifica de plano a inexistência de cor para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os senhores deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levante-se à reunião. Em discussão, a ata, não havia quem era sobre a palavra para discutir, deputada Bencarna Silveira. Vossa Excelência, senhor presidente, na ata, colocava aqui na última sessão, eu fazia uma indagação sobre a ata e Vossa Excelência não considerou, não tinha questão de ordem para ser levantada, mas foi um assunto que eu acho que essa ata tinha que ter colocado quando a gente colocou, por exemplo, o que fez o governador com os funcionários dessa casa, chamando de retardatários. mas hoje, senhor presidente, quando a gente... Foi retardatário? Pois é, mas foi o quê? Agora, o que me deixa mais assustado é que o meu telefone não para, senhor presidente, quando a gente coloca isso aqui e aí fica um alerta para o governo. O governador Zema chamou os fornecedores em janeiro do estado de Minas Gerais e falou o seguinte, nós pegamos uma dívida muito grande do passado, dívida do Pimentel, mas eu gostaria de pedir a vocês, fornecedores, e aí nós temos vários documentos, senhor presidente, fornecedores esses que, com os secretários, com o governador, que o governador garantia, nós vamos negociar o passado e, a partir de hoje, vai ser colocado tudo em dia. Os fornecedores, já com o problema do último ano, da última legislatura, do último governador, acreditaram no governo e começaram a fornecer, fornecendo isso, aquilo, aquilo, para o estado. Com o compromisso do governador, colocar em dia, ou melhor, pagar em dia e negociar o passado. Resultado, senhor presidente, esses fornecedores hoje, e não é um, são vários fornecedores e estão sem receber, senhor presidente. O governo do estado de Minas Gerais está sacrificando os empresários e aqueles que acreditaram na palavra dele. Há três meses, quatro meses atrás, nenhum pagamento, tem pagamento, o senhor tem ideia? Eu tenho no meu telefone e vou mostrar aqui no plenário, só não quero mostrar o nome da empresa, a dívida da empresa é de 450 mil reais, ele recebeu ontem a coordenadora para colocar o seguinte, nós vamos fazer o pagamento, nós vamos fazer o pagamento de 8 mil reais, de 450 mil reais, vai fazer de 8, de 300, está fazendo de 5 mil reais, está quebrando os fornecedores, fornecedores e eles que acreditou. Eu tenho certeza, se for na loja do governador, Zema, e falar assim, atrasou uma prestação, tua, terceira, o nome está no SPC, o nome está no pau. Infelizmente, o estado de Minas Gerais está começando errado, senhor presidente. E quando a gente fala aqui, é para alertar, é para alertar, porque se começa errado, acaba errado. Se negocia uma coisa ou se fala, tem que ter credibilidade. Já falei aqui, meu pai falava o seguinte, ninguém é obrigado a tratar nada, mas a cumprir isso que é. E eu falo isso para os meus filhos. É um absurdo o que está acontecendo, senhor presidente. E eu tenho certeza que essa casa, como o senhor te falou, tem que começar a chamar. Não pode mais acontecer. Porque da mesma forma que trata uma coisa com a casa e não cumpre, está tratando com os fornecedores e não está cumprindo, e não é um, são vários. Estou passando para os deputados, o líder de governo, aqui agora, esta relação. O que é passado era passado, mas o que foi tratado pelo governo atual tinha que ser cumprido. E para finalizar, senhor presidente, eu acompanhava o secretário agora do governo, no programa do Eduardo Costa, na rádio Itatiaia. E ele falava o seguinte, vou fazer um levantamento sobre as ferrovias em Minas Gerais. O governo Zema vai resolver o problema das ferrovias. Nós já temos lá no BDMS, tudo, vamos resolver. Eu acho que o governador, eu acho que o secretário está mal informado, citou a Assembleia. Ele tem que ligar aqui o deputado João Leite, para o deputado Marília Campos, que estão trabalhando nisso já há anos. Os deputados dessa legislatura, que estão trabalhando há meses, que aí ele vai saber a realidade, essa casa tem um raio-x, feito pelo deputado João Leite, pelo Marília Campos, por outros deputados, de todos os problemas e qual é o anseio da população mineira com relação às ferrovias. É um absurdo. E tudo que foi falado no rádio agora, eu gostaria que os companheiros acompanhassem, principalmente o companheiro João Leite e a deputada Marília Campos, tinha que pegar e ouvir. Eles vão resolver tudo na carona do João Leite. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alvincar da Silveira. Não havendo retificação à ata, dou a por aprovada. Para a ordem. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Coronel Sandro, para ver a correspondência. Deputado Coronel Sandro, por favor. Olha, não é para... Ofício número 16, 2019, do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando cópia do parecer prévio sobre o balanço geral do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício de 2017, bem como cópia dos relatórios da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Obrigado também, deputado Betinho, que viu a ata também. A presidência passa a receber... Deputado, pela ordem, deputado... A presidência passa a receber proposições e aconselhe a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Becher. Ok. Senhor presidente, eu queria, na condição de vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidimos com muito orgulho essa comissão no mandato passado durante os quatro anos e eu queria trazer ao conhecimento dos nobres pares, deputados e deputadas, e que ficasse registrado nos anais da Assembleia de Minas, o resultado final do quadro de medalhas do Parapan americano, onde o Brasil ficou em primeiro lugar naquela Olimpíada. A frente, nada mais, nada menos do que dos Estados Unidos, México. O Brasil obteve 308 medalhas, sendo 124 de ouro, 99 de prata e 85 de bronze. Estados Unidos obtiveram 185, quase a metade das nossas medalhas, e o México com 55 medalhas de ouro, um resultado extraordinário para o Brasil, um resultado que demonstra claramente que o apoio, o reconhecimento às políticas em favor das pessoas com deficiência está indo bem, graças a Deus. O Brasil é um dos países em que a legislação a favor das pessoas com deficiência é das mais completas do mundo, temos aqui. E o apoio ao esporte paraolímpico tem sido crescente, e isso prova aqui no resultado das medalhas do Parapan americano, que foi realizado em Lima, no Peru, dando ao Brasil o primeiro lugar no quadro de medalhas geral. Eu quero compartilhar esse resultado com o defensor público, o doutor Renato Areias, que é atuante no segmento, que está sempre presente no âmbito da comissão, e ele nos manda a informação acompanhada da seguinte frase, nunca duvide do potencial de uma pessoa com deficiência, nunca duvide. E está aí o Brasil em primeiro lugar. Parabéns a todos os atletas paraolímpicos, obrigado ao defensor público, doutor Renato Areias, pelo brilhante e cotidiano trabalho em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E no segundo momento, presidente, eu queria que trazia o conhecimento de vossa excelência dos demais pares, o resultado da audiência de ontem que discutiu as anexações dos cartórios a sede de muitos municípios. Recebemos aqui representantes lá do Vale de Jequitinhonha, estiveram aqui do sul, do centro-oeste, da região de Juiz de Fora, da região de São João del Rey, do Campo das Vertentes, vieram representantes do Estado inteiro. Esteve aqui, presidente, um moço que veio de Montalvânia, muito bem recebido pelo deputado do Arlen em Santiago e veio o Saúde Viagem na hora do almoço do dia anterior para chegar aqui às duas e meia na audiência. E as palavras dos deputados presentes, em número de 16 parlamentares estiveram na audiência, foi uma só. O que nós queremos? E ao final dessa audiência ficou consumado. aprovamos um requerimento de uma visita técnica dos deputados que participaram dessa audiência ao Tribunal de Justiça. Essa visita técnica nos oportunizará a discutir com o Tribunal uma possibilidade que ficou lá latente por todos nós, que se suspendesse, veja bem, vossa excelência, suspendesse todas as, os distritos que foram anexados às comarcas e que não tiveram oportunidade de mostrar ao Tribunal os porquês, os não, para não fechar o cartório. Que se desse a oportunidade do debate, nós salvamos, conforme eu disse ontem aqui, salvamos Santo Antônio do Amparo, salvamos o distrito de São Sebastião da Estrela. Mas quantos outros foram anexados, presidente, sem o direito de uma defesa, sem direito de mostrar uma distância superior a 30, 40, 50 quilômetros de estrada de terra e que já foram anexados à sede da comarca? O deputado Zé Reis foi muito feliz ontem na fala. O deputado Zé Reis trouxe um vídeo do CNJ, veja bem, vossa excelência, do CNJ, contando no caso do município da Bahia, e ali também tem uma comunidade quilombola, nesse distrito, longínquo, se demorava sete dias para registrar um óbito, sete dias. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que está hoje mandando anexar, fechar, reconheceu, reconheceu que aquele distrito não poderia ficar sem cartório e mandou reabrir. E foi uma festa, foi uma alegria nesse distrito. Então, antes de tomar a decisão de fechar, de anexar, que se conheça cada uma dessas realidades. Minas são muitas e é preciso conhecer cada uma dessas regiões para depois tomar uma decisão tão ruim, tão danosa a um distrito, como se tomou e tem tomado pelo Tribunal de Justiça. Fica aqui a fala desse parlamentar comunicando a sua satisfação pelos resultados na audiência de ontem, que infelizmente o Tribunal de Justiça não se fez presente. Muito obrigado, deputado Eduardo Becher. Com a palavra, deputado Betinho Coelho. Boa tarde a todos os colegas, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia e público presente aqui nas galerias. O assunto que me trouxe hoje a essa tribuna tem a ver com o tema de um artigo publicado hoje pelo Jornal Estado de Minas, de autoria do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Peço licença aos colegas para fazer leitura do mesmo na íntegra. Agropecuária, com a palavra, o Congresso. Nosso território é conhecido pela sua dimensão, pelas riquezas do seu solo e subsolo e biodiversidade. Sua economia tem na mineração e na atividade agropecuária importância relevante e expressiva na composição da formação de suas riquezas. A mineração representa 4% do PIB nacional, 8% do PIB de Minas Gerais e o agronegócio 21% do PIB nacional, 33% do PIB de Minas Gerais. A agropecuária, como integrante do agronegócio, no exame legislativo em questão, diz respeito à agricultura, entre aspas, in natura e à pecuária não processada. Em 1996, com o advento da lei Candir, a exportação das commodities, ou seja, todos os produtos primários e semi-elaborados e, como tal, os minerais e produtos agrícolas ficaram isentos da tributação, ICMS, fundada em dita lei o princípio consagrado, não se exporta tributos. No bojo de tais ditames legais, com a desoneração das commodities, o país como um todo ganharia competitividade em relevantes itens que compõem a nossa pauta de exportações, com benefícios para toda a nação pelos reflexos positivos e direitos nos resultados das divisas da balança comercial. Passados 23 anos de vigência da lei Candir, a compensação às unidades federativas, missão do Congresso Nacional não cumprida, tem exejado recorrentes os pleitos vocalizados pelos poderes constituídos estaduais, objetivando ressarcimento mediante encontro de contas pela não regulamentação da lei Candir, bem como a derradeira solução a ser habitada pelo STF. Na última semana, o Senado Federal, através da relatoria do senador Tasso Gereissat, ao projeto de lei da reforma previdenciária, reinsere na denominada PEC, paralela, entre outros temas, a contribuição previdenciária para o setor agropecuário, matéria preliminamente apreciada e retirada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Como retratado pela mídia, a proposta do Senado desidratou o projeto à vista em quase 100 bilhões em 10 anos e reidratou em quase 155 bilhões em igual período a prazo na PEC paralela. A referida PEC atendeu à expectativa de inclusão dos estados e municípios, como de fato se deu prevendo o respaldo dos parlamentos estaduais, com aprovação de leis ordinárias, que exigem maioria simples para aprovação. Todavia, ao agrupar na mesma temas distintos, com naturezas e complexidades diversas, trará dificuldades inerentes à sua tramitação e aprovação, uma vez que também acolheu temas suprimidos, modificados e reincluídos, como a contribuição previdenciária do setor agropecuário, todos amplamente discutidos, pacificados e aprovados em plenário da Câmara Federal em dois turnos, com ampla margem de coro qualificado, mínimo 308 votos. Entretanto, ressaltes e respeites à nobra prerrogativa da missão do Senado como casa revisora, abre aspas, mutates, mutantes, Por conexão e por similaridade aos princípios que fundamentaram a isenção de tributos da lei Candir, as commodities devem, por analogia, prevalecerem para o agronegócio sem novos encargos, sejam tributos ou contribuições, comporão a planilha de custos diretos e do preço final ofertado, que afetam atividade altamente subsidiada mundo afora, com mecanismo de reserva de mercado, o que se traduz em desafios permanentes de competitividade no mercado internacional. A vocação nacional nesse setor, somada à comprovada competência de gestão privada, da porteira para dentro da propriedade, com a eficiência e eficácia traduzida em qualidade da agropecuária, com produtividade, tecnologia e recordes anuais desse pujante setor estratégico da economia, atestado como um dos ícones da atividade produtiva do país. Cabe considerar o custo Brasil, que onera sob maneira a agropecuária, com as deficiências estatais na infraestrutura dos diversos modais de transporte e logística de escoamento de exportação da produção nacional. Em nossa visão, tais especificidades agropecuárias são substantivas e foram cabais na votação e exclusão da matéria na Comissão Especial da Câmara. Finalmente, cabe considerar a assertiva do presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Abre aspas. Se tiver aumento real da arrecadação do INSS, é óbvio que a carga tributária vai aumentar. É uma medida que vai na contramão da redução da carga prevista pelo governo. Com a palavra, o Congresso Nacional. Feita a leitura do artigo, gostaria de trazer algumas ponderações para o debate com os novos colegas. Estamos aqui para discutir os impactos que a chamada PEC paralela da reforma da Previdência, proposta pelo relator Tassi Geressati, trazem para a agricultura agropecuária brasileira, no que tange aos encargos previdenciários para o setor. Explico. Temos de volta, com a PEC paralela, uma matéria que foi amplamente discutida e, posteriormente, retirada da Comissão da Reforma da Previdência da Câmara dos Deputados e que, caso passe despercebida, alavanca um processo de oneração das nossas commodities, sobretudo da agricultura in natura e da pecuária não processada. Isso significa dizer que, ao colocar-se mais encargos sobre a agropecuária brasileira, menos competitivos ficamos no mercado mundial. Não bastasse os desafios que os produtores enfrentam, como, por exemplo, a falta de infraestrutura para exportação, somada à vulnerabilidade que o segmento enfrenta em nível internacional, retornar com os encargos previdenciários nessa fatia do agronegócio é alarmante para um setor que representa parcela significativa dos 21% do PIB nacional e 33% do PIB de Minas Gerais. Como bem lembrado pelo ex-governador, neste artigo, desde a Lei Candir, o princípio consagrado de que não se exportam retributos esteve ali grafado. No entanto, o que estamos assistindo agora sobre o guarda-chuva desse item da PEC paralela não corrobora o que a lei preconizou há 23 anos. É nesse sentido que quero aqui, em primeiro lugar, reafirmar nosso compromisso com o segmento importante da economia de Minas e do Brasil. E, em segundo lugar, endossar o raciocínio explicitado pelo ex-governador Alberto Pinto Coelho nesse artigo, o qual certamente representa também o permanente e indeclinável apoio dos nobres pares dessa Casa, liderados pelo nosso presidente Agostinho Pratruz, por meio da Comissão de Agropecuária e Água Indústria, qual sou membro titular e capitaneada pelo dileto amigo deputado e presidente da Comissão, Coronel Henrique. De maneira destacada, cito também o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, que é referência em seus mandatos nos compromissos com essa atividade que gera riquezas e empregos. portanto, é diante dessa realidade da importância que o agronegócio tem na vida real de cada um de 210 milhões de brasileiros que se alimentam dele ou que dele tiram seu sustento, é diante da realidade do agro que ajuda a formar a riqueza nacional e coloca o Brasil em posição competitiva no mercado internacional ou em nome de cada ator dessa extensa cadeia produtiva que oxigena a economia brasileira, que vocalizo e faço coro para que possamos juntos estarmos nesses dias em mobilização pela agropecuária mineira e brasileira. Certamente, o nosso Senado, Câmara Alta do Congresso, haverá de estar atento em cumprir com assertividade seu importante papel de Casa Revisora. Vamos juntos em mobilização pela agropecuária em Minas e no Brasil. Meu muito obrigado. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Com a palavra, deputado Luiz Sosdôme. Sr. Presidente, companheiras deputadas, senhores deputados, todos que nos acompanham na Assembleia e pela TV Assembleia. Queria, Sr. Presidente, na sequência do que a gente ouviu agora há pouco, deputado Alencar da Silveira comentando os episódios de ontem, que foi uma pauta importante aqui na Assembleia, de cada um, cada deputado e deputada avaliando a manifestação do governador Zema, eu não poderia deixar aqui também de registrar esse triste fato que, mais uma vez, o governador se mostra em cima do palanque, jogando para a galera, querendo fazer um discurso de conquistar a opinião pública, a jogando contra a Assembleia. Esse é um jogo contra o processo democrático, contra o momento conjuntural que a gente vive, onde não há nenhuma ação contrária da Assembleia, senão aquela de estender as mãos, de olhar para o Estado e buscar contribuir. Tem sido isso ao longo da história e não é diferente ao longo dessa nossa legislatura. Com a iniciativa, com a liderança do presidente Agostinho Patruz, a Assembleia tem se mostrado como sempre pioneira em diversos assuntos. Foi assim quando nós votamos a lei importante da questão das barragens aqui, que o governo até então não se manifestava. E aí, na contramão disso, é um pouco daquilo que a gente vê nas pessoas que têm costume de medir o outro pela sua própria régua. Se o governador assim acha que todo mundo é igual a ele, ele não pode transferir essa responsabilidade para a Assembleia Legislativa. Se ele quer transferir para alguns deputados do seu partido, mas eu não posso aceitar como mandatário, terceiro mandato, representante do povo mineiro da nossa região, que ele venha na nossa casa nos chamar de retardatário, onde todas as ações das quais o Estado vem propondo ao longo dos anos, a Assembleia tem sido parceira. Nós votamos uma reforma administrativa aqui, enganosa da parte do governo, do Estado, que propunha um X valor de redução de gastos e a Assembleia, quando foi estudar, mostrou claramente que aquele valor era mentiroso e nós sim fizemos cortes. Nós votamos contra as mineradoras aqui, a favor da população mineira, na contramão daquilo que o governo estava fazendo. Então, é inaceitável o que aconteceu e é importante que a gente registre isso cada vez mais. O deputado Cristiano Silveira ontem foi muito feliz quando manifestou aqui, dizendo que ficava abismado e ficou abismado de comparar com o convite que você faz a um amigo que vai à sua casa e, simplesmente, ele vai até a sua casa para te denegrir, para manchar a sua imagem ou para te provocar. Não é esse o gesto do qual cada deputado aqui comunga, não é esse o gesto que a Assembleia Legislativa como instituição pela liderança do deputado Agostinho Pratuz vem exercendo ao longo dessa legislatura. Muito pelo contrário, nós somos a favor que o Estado dê certo. Nós tivemos, nos últimos anos, uma oposição contra o nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, do governador Pimentel, da lógica do quanto pior, melhor. Muita gente nos cobra, por que vocês não denunciam, entram com a ação na Justiça e tudo mais? Nós estamos procurando fazer com que a nossa ação parlamentar contribua para o desenvolvimento do Estado. obviamente aquilo que a gente achar de errado, nós vamos fiscalizar e vamos denunciar. Aquilo que a gente achar que é importante aprimorar, nós já estamos aprimorando e é esse o nosso papel e não vamos aceitar que o governador venha continuar fazendo isso. Agora, vai na lógica da opção que a população fez nas últimas eleições, de entregar o Estado na mão de um empresário que não entende da política, a ignora, não faz conversa, não dialoga, não constrói. E mais do que a política da lógica do diálogo que é fundamental, da lógica de política pública. Porque ele fica a todo momento colocando a dificuldade do Estado, mas por que ele não vem aqui dizer por que ele está economizando, e é importante economizar, mas guardando o dinheiro que economiza. Porque uma coisa é você economizar, fazer cortes, outra coisa é você guardar o dinheiro. Essa é a lógica do empresário, que tem lucro, guarda e vai fazer o que ele tem de direito com o dinheiro que ele guardou. Na lógica pública, não. Se você economiza, você tem que transformar aquilo em políticas públicas. Políticas públicas que melhorem a vida do cidadão, que promovam cidadania, que promovem o desenvolvimento humano das pessoas. E o que nós estamos vendo é o contrário. Nós estamos vendo uma queda de investimento drástico na saúde. O Estado, que tem que investir 12% na saúde, investiu pouco mais de 5%, deputado Fernando. O Estado, que tem que investir 25% na educação, deputado Zé Guilherme, está investindo 17%. O Estado, que tem que investir numa manutenção de estrada e infraestrutura, se comparar com a crise que nós passamos, a dificuldade que nós passamos no governo passado, está investindo menos 52% na mesma área, na mesma rubrica que nós investimos, em meio à tamanha crise que nós vivenciamos nos últimos anos. Então, o governador tinha que vir explicar o que ele está fazendo com essa economia, porque se a gente tem que bater palma para algum tipo de ação que gere a economia, podemos bater palma, desde que esse resultado seja melhor a eficiência e melhoria na vida das pessoas. Porque o que nós estamos vendo, nós tivemos audiência pública na região do sul de Minas, proposta pela comissão de saúde, o deputado Carlos I nos acompanhou lá em Varginha e viu o caos que está na área da saúde, nos hospitais, hospitais de Varginha, Três Corações, Itajubá, de Pouso Alegre. E se a gente abrir aqui o plenário para cada deputado que representa uma região e tem atuação em todo o estado, nós vamos trazer aqui vários problemas da falta de investimento, da falta de medicamento, da falta de repasse do governo do estado. Ele acabou de anunciar que vai fazer um repasse de medicamentos para o município que diz ele que está 13 meses atrasado. Quando ele fala 13 meses, nós estamos no mês 9. Ele está dizendo então que faz 9 meses desses 13 que ele não paga, governador. Aí ele joga para o outro governo, joga para a galera e não assume a responsabilidade, sendo que parece que ele vai distribuir 19 milhões de reais se for dividir isso por todos os municípios, 853 municípios, nós estamos falando algo em torno de 22 mil reais por município. Isso não vai resolver o problema também, não? Então, essa lógica que o governador vem implantando, se afastando cada vez de uma construção coletiva, querendo governar na lógica de um empresário que quer guardar o dinheiro e fazer o que com esse dinheiro do Estado se nós temos um problema grave. Porque na hora de cortar, ele está escolhendo a saúde para cortar, ele está escolhendo a educação para cortar. A Assembleia se uniu no primeiro semestre, na contramão do que o governo quis fazer e fez no primeiro, mas nós tentamos um acordo, que foi o corte na escola de tempo integral. Esse dinheiro que está em caixa hoje, mais de 6 bilhões de reais, nós tivemos uma arrecadação, receita arrecadada de 64,5 bilhões de reais, despesas, valor pago, está no site da transparência, 54,7 bilhões, restos a pagar, 3,4, receita, a receita hoje do Estado, nas contas do Estado, despesa, mas restos a pagar, de 31 de agosto, está desatualizado apenas uma semana, quatro dias, 6 bilhões, 450 milhões de reais, isso dá para pagar em dia os servidores, ninguém vai falar disso, isso dá para regularizar, o 10 terceiro que está parcelado, isso dá para repassar o dinheiro de medicamento, isso dá para cumprir o acordo que ele fez e não cumpriu com a Assembleia Legislativa, dos 50% dos alunos na escola de tempo integral, agora, ele grita para todos os cantos, a dificuldade que o Estado passa, e tem dificuldade o Estado, mas por que não justifica para a gente, aonde está e a previsão de gasto desse dinheiro na conta do Estado, nós vamos ter, antes de passar a parte para o deputado, mais a previsão de mais um recurso, cerca de 850 milhões de reais no próximo mês da Gasmig, desde 2017, o governo do Estado iniciou, na época da nossa gestão, uma série de negociações com a Gasmig, junto com a CEMIG, providenciou os laudos de avaliações econômicas necessárias para reequilibrar o contrato de concessão, isso culminou, deputados, com a possibilidade da Gasmig pagar ao Estado cerca de 850 milhões, já previsto no final do ano passado, isso referente à compensação para manter a exclusividade de distribuição do gás natural de Minas Gerais dos anos de 2023, quando vencerá a concessão, até 2053, ou seja, 30 anos dessa concessão, o Estado está prevendo antecipar para receber esse recurso, descontado os investimentos que a CEMIG fez, sobraria então ao Estado de Minas Gerais 850 milhões previsto para entrar em caixa daqui a pouco. A complexidade de todo o estudo demorou um pouco e não deu certo até o final do ano, mas estava prontinho, o Zema deu continuidade e está assinando, foi publicado no último dia 8. O que está nos causando muita surpresa e estranheza nesse sentido é que nesse momento a proposta de arrecadação extraordinária originada nessa gestão e é diferente daquilo que a gente propunha, é que a CEMIG e a GASMIG estão dando lucro ao longo dos últimos anos, elas têm condição de pagar isso, mas não, sabe qual a opção deputado Cristiano para receber isso aqui? Em vez de cobrar da GASMIG, tirar do lucro da GASMIG e da CEMIG, ele vai aumentar, é o tarifácio do Zema escondido, vai aumentar de 10 a 15% a tarifa de gás dependendo da situação, se ela é residencial, se ela é veicular ou se ela é industrial. Então, nós estamos encaminhando denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas e estamos aprovando o requerimento da Comissão de Minas e Energia para ouvir o presidente da GASMIG que história que é essa. O Estado tem direito desse recurso, mas ele tem condição de pagar diretamente. a aprovação aconteceu, a aprovação disso que eu estou falando, desse aumento de tarifa, ocorreu na última reunião do Conselho Administrativo da CEMIG, ocorrida no último dia 8 do 8, há um mês atrás. E aí, está correndo o processo, a GAMIS vai antecipar esse processo de renovação para os nossos 30 anos, o Estado vai receber esse dinheiro, ótimo essa parte. Agora, quem paga? É o lucro previsto já, e aí eu compartilho os lucros aqui para vossas excelências, o lucro líquido da GASMIG nos últimos 4 anos, 2015, 117 milhões, 2016, 97 milhões, 2017, 149 milhões, e no último ano, 177 milhões. Ela tem condições de ao longo desses 30 anos, com seu próprio lucro, pagar essa antecipação de concessão. O lucro líquido da CEMIG, que o governador vem denunciando, falando que ela é ineficiente, que ela não tem condições, e nós vamos provar que 2016 saiu da caixa de 335 milhões, fruto da gestão ainda anterior, da gestão do Pimentel foi para 2017 a 1 bilhão de reais em lucro, o ano passado 1,7 bilhões, e tem a previsão deste ano, deputado Cristiano, de chegar a casa de mais de 3 bilhões de reais em lucro. E a opção do governador Zema, de ao antecipar essa concessão, é cobrar do cidadão, aumentando entre 10% a 15% a tarifa de gás, que a Gasmig vai distribuir. É um absurdo, então eu queria convidar os deputados que tiverem interesse nesse sentido, tanto na audiência, mas assinar conosco esse pedido nessa denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Defesa do Consumidor, porque é inaceitável o governador vir ficar jogando para a galera, fazer esse discurso da situação do Estado, que tem sim uma situação crítica, mas que as medidas que a Assembleia tomou, as medidas em que nós montamos econômicas no governo passado, que gerou aumento de receita este ano, porque alguém vem me desmentir aqui, qual projeta de lei ao longo desses nove meses de governo, governo Zema, de medida econômica foi votada nessa casa? Qual foi? Pelo jeito, deve ter sido várias, porque da forma como o governador fala que aumentou a receita, ele deve ter mexido em muita coisa. Todas as ações das medidas econômicas estão no relatório do secretário de Planejamento, do secretário de Finanças que teve na Assembleia Fiscaliza, elogiando as medidas econômicas do governo passado, que ajustaram as contas do Estado, mostrou que o déficit está na sua grande maioria na Previdência, se não tivesse o déficit prevenciário, nós temos o equilíbrio de contas no Estado, fruto do equilíbrio e da boa gestão fiscal que o governador Fimentel fez, mas diante da crise e da situação da Previdência, nós tivemos toda a crise que nós enfrentamos até o momento, mas nós tivemos uma arrecadação de mais de 10%, o que significa 6 bilhões, previsão até o final do ano, de 6 bilhões a mais no caixa do Estado, o dinheiro está em caixa, guardado, e precariedade na saúde, precariedade na educação, diminuição e precariedade de investimento na área da infraestrutura, e essa é a situação de um partido que se diz novo, mantendo toda a lógica dos privilégios, dos acordos políticos que nós tínhamos no passado e querendo vomitar, anunciar notícias novas de algo em que a gente conhece a história. Então, eu queria compartilhar dessas angústias, mas dessas denúncias, para que não só a sociedade mineira que nos acompanha, mas o Parlamento Mineiro, a gente possa continuar nessa toada, unida, dialogando, construindo uma Assembleia Legislativa da forma como a gente está construindo, ouvindo a sociedade mineira. Queria, nesse minuto, conceder a parte ao nobre deputado... Não, a gente... Não dá? Puxa, depois... Certeza? Você desculpa, deputado Cristiano, eu tinha... Só quero dizer que, se precisar de outros deputados para assinar junto com o senhor as denúncias que você aqui apresentou, eu estou à sua inteira disposição, deputado. Vamos assinar junto. Eu queria, então, nesse sentido, me desculpar, deputado, porque eu realmente tinha esses assuntos, você queria uma atenção maior para compartilhar os dados com precisão, para que não pare dúvida sobre essas informações. Então, eu sei que a vossa excelência tem outras denúncias a colocar, mas não poderia deixar de registrar. Vamos nos somar, nesse sentido, toda a nossa bancada, nosso bloco e demais deputados que têm o interesse para que a gente aprofunde essa situação, sabedores que somos da situação do Estado. tanto numa situação de crise, mas também a gente não pode fechar os olhos para quando o Estado está guardando dinheiro, a gente olhar para a situação da saúde, da educação em Minas Gerais, ver a precariedade que a gente está vendo e o governo não fazendo nada, se escorando apenas numa situação de crise que parece que não é tão real assim. Muito obrigado, deputado Luiz Gomes. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, empresários deputados, antes de entrar nos assuntos propriamente dito que me trazem aqui à tribuna hoje, eu não posso deixar de fazer uma observação que a fórmula política do Brasil ainda não sofreu uma mudança substancial, porque tem partido que fora do governo tem solução para tudo, mas quando está no governo só faz merda, não resolve nada. Meu primeiro tema, Sr. Presidente, diz respeito a uma situação inusitada ocorrida em Teófilo Atônio no último final de semana. Um humorista chamado Gustavo Mendes, que por sinal ele é engraçado, conta boas piadas, notabilizou-se no Brasil por fazer uma imitação muito caricata, mas engraçada, da presidente Dilma, Rousseff. E esse humorista é bastante conhecido, foi fazer um show lá em Teófilo Atônio, perfeitamente. Só que ele está acometido, e naquele evento em Teófilo Atônio, ele foi acometido de um equívoco que muitos artistas, comerdiantes, cantores, bandas, estão cometendo hoje no Brasil. Porque no caso do humor especificamente, qual que seria o limite do humor? Há uma unanimidade entre todos aqueles que são do ramo, a turma do stand-up, a turma da caricatura, a turma que faz personagens, de que o limite do humor é a piada tem que fazer rir. Se não fez rir, tem um problema. Ou a piada é ruim, ou quem está contando a piada, afastou-se do tema, e por isso, não é pertinente. E foi o que aconteceu em Teófilo Atônio. O comediante deixou de fazer o seu stand-up, a sua piada, e começou a fazer um discurso político. Começou a emitir opiniões sobre o atual governo. Bom, o que aconteceu? Houve uma reação legítima da plateia, uma reação muito evidente, contra ao que o artista que foi lá, ele vendeu um serviço, mas não estava entregando o serviço. Isso aí fere as relações de consumo. Olha, se eu vendi ingressos para um show de comédia, para fazer comédia, eu não posso lá deixar de fazer comédia e fazer um discurso político e emitir a minha opinião política, exceto se isso estiver dentro da piada, porque é perfeitamente aceito. Por exemplo, para citar um humorista do Brasil, Tom Cavalcante, tem um quadro muito hilário, eu gosto de algumas falas lá em que ele se caracteriza de presidente Bolsonaro, tem lá os três filhos, enfim, muito engraçado. Mas ali não tem fora da piada, fora dos tipos caracterizados, ali não tem discurso político e opinião política específica e exclusiva que deixa de ser humor. cometido esse erro, muitos da plateia lá em Teófilo Otone se manifestaram ou com vaias ou dizendo eu não vim aqui para ouvir isso ou para de falar do presidente, enfim, diversas manifestações. Ele achou que era uma minoria e começou um bate-boca com pessoas da plateia e começou a ofender essas pessoas para defender o seu direito de ter opinião política. Qualquer um nesse Brasil tem direito de ter opinião política. Só não pode é quando vender um serviço e no caso ali ele vendeu um serviço de humor e fazer discurso político. Então, o humorista Gustavo Mendes completamente errado e tomou o maior toco que eu já vi um humorista tomar durante um show porque ele achava que eram poucas pessoas caiu na besteira de falar pode sair sai daí que eu vou devolver o seu dinheiro saiu a plateia toda e ficou vaiando ele do lado de fora chamou a polícia deu ocorrência policial em resumo ele saiu escorraçado de Teóflotone e diga-se de passagem viu eu acho que ele tem piadas muito engraçadas só que seja humorista seja cantor seja banda se ele vendeu o ingresso e se propôs a fazer piada disse que vai cantar ele tem que cantar ele não pode parar de produzir aquele serviço que ele tem que entregar para ir fazer manifestação política ou desviar-se para outros temas então eu quero deixar esse registro aqui porque o Brasil não aceita mais esse tipo de artista que na sua maioria eles tinham um aporte muito relevante da lei Raulner essa maior vergonha que tinha nesse país em que o o evento recebia lá 10 milhões de recurso público só para dar um exemplo e ainda vendia bilhete e nós todos brasileiros que pagamos tributos pagamos uma carga elevada de tributo pagando incentivo fiscal lei Raulner para artista que não honra a arte que ele faz fica aqui o meu registro seu presidente disse o que aconteceu em Teófilo Otone e meus parabéns para os Teófilo Otonense escurraçaram aquele humorista muito bom mas que achou que podia manipular uma plateia com discurso do momento ainda aproveitando todas as falácias e todas as mentiras sobre a Amazônia coitado lamento que isso tenha acontecido com ele mas é bom que outros saibam que o povo brasileiro não aceita mais isso quando se vai num evento artístico nós queremos é nos divertir eu quero ouvir a piada eu quero ouvir a boa música eu não quero pagar ingresso num show para um cantor ficar lá dando a opinião política dele sobre político A ou B presidente A ou B não eu não me interesso pela opinião ou pela posição política dele não e lembrando o senhor Gustavo Mendes ele tem todo o direito de ter uma posição política contrária ao atual governo ele só não tem o direito no show que ele vendeu de humor deixar de fazer humor para ir fazer discurso político aprendeu da forma mais difícil e é isso que nós pregamos aqui nesse Brasil que pela primeira vez está democrático com dois lados bem definidos mas dois lados e não um lado só outro assunto senhor presidente tivemos uma reunião hoje às 11 horas da manhã com o presidente da assembleia e mais oito prefeitos presidentes de consórcios de urgência e emergência de Minas Gerais na verdade nós temos 14 que houve a união do consórcio lá do Vale do Asco com o do Vale do Rio Doce oito estão em atividade e sete ainda não conseguiram iniciar as atividades de atendimento de urgência e emergência esses oito consórcios em funcionamento tem uma dívida pretérita do governo anterior que eu cansei de citar não vou citar o nome mais não o governo anterior não honrou e que não fez parte de nenhuma negociação e de nenhum tipo de parcelamento para que eles venham a receber esses 35 milhões estimativamente que estão em dívida e nós conversamos muito com o presidente da assembleia que nos recebeu lá e deixamos ele com o dever de casa sobre esse assunto e várias outras ações que podem ser feitas porque é uma meta do governo fazer com que todos os consórcios que a rede esteja toda interligada e funcionando até o final do governo nos quatro anos ou três anos e meio que falta e se o governo quer assim compete a nós aqui no poder legislativo criar o ambiente criar as condições para que isso aconteça porque os beneficiários serão todos todos os mineiros e mineiras desse estado às 16 horas agora nós estaremos numa audiência com o governador Romeu Zema em que nós vamos de alguma forma abrir uma negociação para que esse recurso que não foi honrado anteriormente essa dívida de 35 milhões que ela possa ser quitada pelo menos de forma parcelada para que os consórcios possam ter a continuidade das suas atividades é é uma causa que eu estou ajudando que não é só minha isso é de toda Minas Gerais e para ficar bem claro eu não conheço nenhum dos presidentes que estavam hoje dos presidentes e prefeitos dos consórcios que estavam hoje nessa reunião que vão estar comigo lá que eu estou levando até o governador exceto o do consórcio lá do Vale do Rio Doce do Consurge que é da minha região que foi através dele que eu me interessei por esse assunto e a gente espera obter um resultado muito favorável nesse tema no próximo dia 30 de setembro estará sendo realizado o segundo circuito de consórcios de urgência e emergência é lá na cidade administrativa em que muitos temas relativos a essa área de atuação serão abordados e no próximo dia 10 haverá uma reunião em Brasília no Ministério da Saúde com todos os presidentes de consórcios de urgência e emergência do Brasil em que nós também nos faremos presente lá no Ministério da Saúde para a gente ir cada vez mais construindo o ambiente para que as metas sejam atingidas bom eram esses os temas que eu gostaria de falar aqui em plenário eu vou me retirar agora que eu tenho que deslocar para a cidade administrativa mas sejam bem-vindos volte sempre e quero agradecer os deputados e as deputadas um abraço obrigado presidente muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputada Beatriz senhor Kira presidente boa tarde boa tarde boa tarde as colegas parlamentares aos colegas parlamentares uma parte ao deputado cristiano silveira obrigado professora Beatriz colegas eu queria trazer aqui o conhecimento da assembleia a denúncia que eu recebi hoje por moradores de araçóia no vale de aquitinhonha a denúncia é que a copasa estaria despejando esgoto sem tratamento ou pelo menos com tratamento muito mal feito no rio araçóia no dia de hoje eu recebi dos moradores alguns vídeos e imagens que comprovam a denúncia então além do mau cheiro e da poluição do rio temos aí a contaminação do rio que tem uma importância para todo o vale de aquitinhonha ele professora Beatriz abastece mais de 20 cidades percorre 19 municípios e vai desaguar no rio de aquitinhonha aquela região que já sofre com uma grave seca ela precisa a gente precisa ter todo o cuidado na preservação dos mananciais das nascentes e dos rios então eu recebi e fiquei muito preocupado o outro problema é que também lá em Araçóia na comunidade de Alfredo Graça além do esgoto que é lançado no rio Gravatá sem tratamento há preocupante denúncia de que a Copanó está construindo fossas sépticas sem a concordância dos moradores que relatam problemas de infiltração nas casas que são feitas de adobe e inclusive algumas casas tiveram que ser desativadas pelo risco de infiltração eu estou apresentando a comissão de meio ambiente aqui da casa um requerimento a Copasa para que preste informações com relação ao tratamento que está sendo feito ou deixando de ser feito em Araçóia do esgoto já que cobra a tarifa do esgoto eles pagam 95% da tarifa do esgoto e também do que está ocorrendo na comunidade de Alfredo Graça quero aqui fazer justiça o setor de relações institucionais da Copasa já fez um contato comigo querendo mais informações a respeito da denúncia que eu recebi para poderem depois prestar os esclarecimentos então eu também faço aqui essa justiça ao setor da Copasa mas eu espero que a resposta seja a contento que a comunidade espera e que realmente a Copasa comprove que está fazendo tratamento do esgoto o outro problema professor é que os moradores dizem que as elevatórias as bombas das elevatórias de maneira recorrente sempre estão queimando então quer dizer trato o esgoto mas queima a bomba a contaminação vai toda para o Rio então eu quero pedir o apoio dos colegas e dizer que o nosso mandato vai acompanhar de perto a situação do esgoto no Rio Araçói obrigado a senhora pela parte obrigado presidente presidente não deputado mas me permita Cristiano você é autor de um requerimento de uma importante audiência pública que vai acontecer agora às 15h30 na comissão de direitos humanos deveria convidar todos nós a participar obrigado bem lembrado nós vamos fazer audiência na comissão de direitos humanos para discutir a proibição de pessoas homens que tiveram relação sexual com outros homens no período de 12 meses serem impedidos de fazer a doação de sangue inclusive nós estamos apresentando um projeto de lei aqui na casa está tramitando que faz com que pelo menos em Minas Gerais o Emo Minas ele não cumpra essa normativa do Ministério da Saúde que é uma recomendação inclusive da Organização Pan-Americana de Saúde eu entendo professora Beatriz que isso está extremamente desatualizado para o contexto do século XXI que nós vivemos se lá atrás no passado existiam os chamados grupos de risco se existiam estudos que mostravam uma incidência maior da presença especialmente do HIV doenças sexualmente transmissíveis para esse segmento se lá no passado as tecnologias não eram suficientes para um exame que desse um resultado mais preciso da presença desses contaminantes isso já não é mais realidade no dia de hoje quero lembrar o médico Drauz Varela Dr. Drauz diz o seguinte que hoje não se pode mais falar em grupos de risco mas em comportamentos de risco então nós temos que debater isso nessa audiência falar da importância do projeto que aqui tramita e penso fazer as recomendações e a posição da Assembleia de Minas Gerais quanto a essa postura do Estado brasileiro há países que adotam a recomendação e outros países que não como Colômbia e Espanha então nós queremos dizer o seguinte que nós entendemos que para o século XXI o poder público e o Estado não pode ser promotor de ações discriminatórias contra aqueles que querem salvar a vida através da doação de sangue 15 e 30 convite a todos os colegas para a gente debater aqui na Comissão de Direitos Humanos parabéns pela iniciativa rei pelo trabalho deputado então presidente mais uma vez boa tarde o que me trouxe à tribuna nessa quarta-feira são assuntos relacionados à educação então eu quero trazer uma pauta do ensino superior e quero trazer uma pauta também da educação básica eu tive oportunidade nessa segunda-feira de visitar a unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais em Divinópolis onde em reunião com professores coordenadores de curso e com a própria direção acadêmica da UENG em Divinópolis assumi compromissos que compartilho aqui com os colegas parlamentares neste momento os estudantes do curso de fisioterapia e de educação física correm gravíssimos riscos de verem comprometida a sua formatura em função de dificuldades no convênio para o campo de estágio hospitalar no caso da fisioterapia nós estamos falando no caso da educação física de mais de 300 alunos e no campo da fisioterapia quase 40 estudantes do ensino superior que precisam desse momento do campo de estágio hospitalar para a conclusão do curso então abraçando esse processo de valorização da universidade trouxe a demanda para a assembleia legislativa aprovamos na manhã de hoje durante reunião ordinária da comissão de educação requerimentos dois para a realização primeiro de uma discussão específica para que possamos resolver em definitivo as dificuldades de contrato convênio com vistas a esse estágio que é obrigatório mas ele não é só obrigatório ele é essencial porque ele retorna para a comunidade não só de divinópolis mas de toda a região como também um outro requerimento que vai discutir a importância da universidade do estado de minas gerais da unidade de divinópolis para toda a região então nós teremos oportunidade de conhecer o trabalho da unidade como também contribuir para a solução em definitivo e é esse compromisso que eu assumo com toda a equipe não só de professores mas também de estudantes e da direção acadêmica da universidade para que nós possamos resolver em definitivo essas dificuldades relacionadas ao campo de estágio então esta é uma demanda que compartilho com os colegas e faremos o debate pela comissão de educação eu percebo que a sociedade ela fica muito mais muito mais alerta às pautas negativas e quando nós temos pautas positivas quando nós temos um excelente trabalho desenvolvido no espaço público na escola pública na universidade pública muitos de nós desconhecemos então a universidade professor Betão virá até a nossa comissão apresentar o belíssimo trabalho desenvolvido a relação com a comunidade com a sociedade e o quanto isso é importante para o sistema único de saúde no caso em específico da fisioterapia e para os serviços públicos em geral então um forte abraço a toda a comunidade acadêmica da universidade do estado de Minas Gerais lá em Divinópolis pelo trabalho que realiza o segundo ponto é de muita angústia nós tivemos a oportunidade pela comissão de educação de visitar algumas escolas estaduais no mês de agosto entre elas a escola estadual Santos Dumont em Venda Nova onde pudemos fazer um processo de escuta dos estudantes da equipe de direção e também dos profissionais daquela escola o que nos levou a escola foi o fechamento de sete turmas a fusão fecharam as turmas redistribuíram os alunos e é um ato criminoso eu não sei se todos nós temos a real dimensão mas o ano letivo ele é organizado pelo ano planejamento na escola gente tanta gente que gosta de falar de escola o ano na escola ele é um planejamento de médio prazo ele não é um planejamento mensal ele não é um planejamento quinzenal ele é um planejamento para o ano letivo por isso existem dias escolares dias letivos por isso existe toda uma metodologia por isso existem projetos a serem desenvolvidos e quando você quebra isso e já depois de iniciado o segundo semestre você desfaz turmas você retira o professor daquela turma você coloca numa mesma turma o aluno que estava com o professor o aluno que estava com outro professor o aluno que estava num projeto pedagógico o aluno que estava em outro projeto pedagógico isso é criminoso de uma hora para outra porque é isso que está sendo feito nas escolas estaduais em Minas sobre a justificativa que é lei sobre a justificativa que tem que medir a sala de aula metro quadrado e tantos quantos alunos couberem tem que encher as salas de aulas nós visitamos escolas com salas de aula lá com 30 35 alunos que não caberiam nenhum aluno a mais a sala com 35 alunos mas a sala tinha 42 matriculados os 35 não cabiam na sala mas ainda faltavam 7 para entrar porque naquele dia faltaram as salas tem um a sala tem um quadro gente que quem está numa ponta não enxerga o quadro da outra ponta o menino vai lá na frente pega o celular tira uma foto com o celular para copiar da foto aquilo que está escrito no quadro então trazer a vida concreta aqui para o nosso para esse tapete vermelho a gente precisa conversar sobre educação naquilo que a educação tem na sua concretude eu fiquei muito angustiada em ver os meus colegas de profissão sendo tratados com tamanho desrespeito não sendo escutados a gente demora às vezes a gente é mais de uma semana para organizar a grade de horário e da noite para o dia eles foram obrigados a reorganizar uma grade de horário há dois meses do Enem há tão pouco tempo dos meninos formarem no terceiro ano do ensino médio e nenhum elemento desse projetos pedagógicos sendo desenvolvidos um professor que já realizou um diagnóstico naquela turma e foi para o lixo diagnóstico desse professor porque a justificativa é lei cumpra-se e é preciso reorganizar então se a justificativa dada pelo governo Zema que está sendo promotor de fechamento de turmas está sendo promotor de demissão da nossa categoria se o problema é a lei eu queria compartilhar com os deputados e pedir o apoio porque eu gostaria muito que esse projeto não ficasse parado nas nossas comissões o protocolo de um projeto de lei de número 1065 de 2019 de autoria minha e ele é um projeto muito simples ele reorganiza o número de alunos na sala de aula se o problema para a Secretaria de Estado da Educação é a lei cumpra-se lotando 40 alunos numa sala que não cabem 40 alunos os alunos com deficiência estão em salas sem condições para recepcioná-los como nós vimos na Escola Estadual Santos Dumont alunos com dificuldades de aprendizagem ou dificuldades em relação à disciplina nada disso é considerado na organização das turmas como a nossa tarefa aqui no parlamento é fazer da política um espaço que mude a vida das pessoas nós então apresentamos um projeto de lei para reorganizar esse número de alunos por sala de aula de modo que nós vamos diminuir para 30 alunos nos anos finais do ensino fundamental e no máximo 35 alunos do ensino médio e as turmas que tenham alunos com deficiência as salas de aula serão reduzidas em 5 alunos e não é possível mais flexibilizar o número máximo de alunos porque é isso que a gente vê começa o ano a sala comporta 30 mas matricula 40 contando que 10 vão desistir se a gente tem um sistema de ensino que conta com a desistência do aluno com a evasão desse aluno esse sistema é que está errado não é o aluno que está errado porque ele vai sair no meio do semestre no meio do período fazer um processo de matrícula e de organização de turmas contando com evasão contando com a ausência desse aluno ou desconsiderando o projeto político pedagógico é algo inaceitável então eu presto contas na verdade é os profissionais da escola estadual Santos Dumont que através da sua escuta foi possível compreender uma dimensão concreta da violência que estão sofrendo e nós batalharemos por esse processo legal para que nós não sejamos trabalhados não sejamos considerados como gado que vai sendo tocado e tanto quanto cabe coloca dentro de uma sala e quando não couber não tem problema coloca mais porque a gente conta que no meio do caminho vai ter desistência alguém vai morrer alguém vai desistir de estudar e com isso a sala vai ficar possível novamente educação não é o lugar de fazer isso então não é o lugar de tocar encher as salas tanto quanto possível e eu me pergunto que se a escola estivesse localizada ou atendesse pessoas de outra classe social se estaria sendo feito desta forma se teriam pais de determinadas regiões de Belo Horizonte que aceitariam no meio do semestre as suas turmas serem divididas e o processo de ensino aprendizagem dos seus filhos serem retomados faça isso onde tem classe trabalhadora onde tem filho de pobre estudando e isso não é aceitado o sistema público ele é público e precisa tratar com equidade corrigindo as desigualdades não reforçando-as como o mercado ou é o discurso do mercado então fica aqui o meu apelo para que nós possamos ter celeridade na tramitação do projeto 1065 que vai exatamente disciplinar melhor o número de alunos por sala de aula a gente não é gado escola não é número é um processo educativo que precisa ser respeitado obrigado presidente muito bem próximo inscrito deputado Virgílio Guimarães senhor presidente senhoras e senhores deputados todos sabem na ocasião que o ministro da fazenda fez o lançamento do plano de recuperação fiscal das dificuldades fiscais do país eu tenho aqui o seu discurso e o documento apresentado em primeiro lugar o ministro acenava com o equilíbrio fiscal dos estados e para isso em primeiro lugar havia haveria a renegociação da dívida dos estados haveria um prazo de mais 20 anos para amortização dessa dívida com redução de até 40% das parcelas a ser pagas pelo estado eu tenho aqui tudo isso aqui na tela do celular além disso havia um outro assino aos estados que era o BNDES passaria fazia com quatro anos de carência e dez anos para pagar os endividamentos dos estados dos municípios lá com o BNDES que daria um afrouxo também adicional a tudo isso mas essas concessões para o estado cuidar da sua própria crise fiscal tinha uma contrapartida a contrapartida seria todos os 27 estados cada um dos 27 estados todos e cada um aplicar em seu próprio âmbito aquilo que estava previsto para o governo federal que era em primeiro lugar como todos sabem o limite dos gastos primários do estado todos os gastos primários o limite seria o crescimento real do PIB esse esse período seria um período de dez anos eu tenho conferir aqui ou vinte anos não sei que os gastos primários ficariam congelados caso houvesse um certo limite prudencial ultrapassado com a sinalização de que esses esses esse congelamento não pudesse acontecer entrariam três fases três gatilhos automáticos para a a contenção desses gastos a contenção desses gastos o primeiro todos eles referentes aos servidores públicos o primeiro seria não permitir qualquer reajuste acima acima do da inflação ou seja nenhum ganho real de salário no segundo gatilho nem isso seria teria que ser necessariamente abaixo e o terceiro nível como está aqui no documento no projeto de lei complementar estaria a a demissão incentivada ou pelo menos o licenciamento incentivado essa lei complementar ela não ocorreu porque tanto o ministro da fazenda foi substituído até porque houve o impeachment da presidenta Dilma esse projeto que era foi apresentado pela nossa presidenta ele não se confundia com o que foi apresentado depois daquele mesmo ano isso que eu estou lendo aqui esse projeto é de março de 2016 porque em outubro daquele mesmo ano o presidente Temer que entrou com o golpe ele apresentou isso não na forma de um projeto de lei complementar mas uma emenda constitucional no governo do PT tinha uma diferença importante em relação aquilo que foi votado que não era igual ao que foi votado depois por quê? tinha um negócio chamado REC chama regime especial de contingenciamento se houvesse uma redução do crescimento da economia abaixo de 1% os gastos com educação com saúde com segurança pública e com o PAC estariam preservados desse teto desse teto que depois se fixou para todos os gastos primários inclusive saúde e educação então tinha uma diferença porém é importante dizer que os limites e o objetivo de combater de cuidar do equilíbrio fiscal existia corretamente existia foi apresentado foi feito um projeto de lei complementar os governadores do PT foram acionados e isso mostra que a realidade se impõe eu falo isso para dizer que nós vamos ser de um jeito ou de outro ou de outro cuidados do assunto a primeira tarefa é fazer com que a economia cresça que a melhor maneira de promover o ajuste a maneira mais cômoda socialmente mais justa é fazer com que a economia cresça para isso tem que aumentar a poupança ter investimentos corretos melhorar o ambiente o ambiente institucional para investimentos mas o que não é possível é se imaginar que essa realidade não se imponha essa realidade não se impõe se impôs o que eu li aqui está aqui foi o projeto apresentado pelo governo do PT de ajuste fiscal que infelizmente não foi adiante porque houve um impeachment da presidenta no mesmo ano apresentaram a PEC do teto de gastos que tem essa diferença não tem esse mecanismo esse colchão de saúde educação segurança pública e PAC mesmo numa circunstância de baixo crescimento abaixo de 1% eu falo isso presidente a propósito da discussão que pegou aqui na casa eu também tenho uma avaliação negativa do que disse aqui o governador uma coisa desastrosa do ponto de vista político do ponto de vista das relações do ponto de vista de vários pontos de vista que eu concordo com a vossa excelência fez uma análise aqui correta concordo com o que disse aqui não se visita alguém para fazer desaforos para fazer esse tipo de comentário porém a realidade o que o que há não é a ameaça de uma indelicadeza o que há o que nos ameaça de fato é a realidade econômica isso é que nós temos que encarar de fato a ameaça que existe sobre essa casa sobre o judiciário sobre todos é ameaça econômica a ameaça econômica ela é mais grave porque ela é implacável ela não comporta discussões alguém acha que o governador Pimentel deixou de transferir recursos para os municípios ou parcelou salários ou atrasou o décimo terceiro porque ele é um malvado porque ele gosta disso não é uma imposição da realidade econômica então dizer que nós vamos ficar sempre resguardados de qualquer corte do judiciário do legislativo de jeito nenhum de jeito nenhum nem se for adequação dos gastos dos demais poderes as disponibilidades financeiras dos gastos hoje nós temos o do décimo resguardado por uma realidade apenas orçamentária que passa um pouco ao largo da realidade financeira dos fluxos de caixa do Estado creio portanto que ao lado de lamentar o possível abalo de relacionamento que dado por infelizes declarações e tivemos vários casos não foi só esse aqui em várias audiências públicas de comissões observamos esse mesmo fenômeno que acaba atrapalhando o ambiente de governabilidade o ambiente de investimentos mas isso não pode nos fazer como bem observou vossa excelência aqui dessa tribuna que as temos que saber qual ajuste fiscal faremos o melhor deles é o keynesiano mesmo que o Keynes saiba que foi a curto prazo vão aumentar os gastos quando você tem capacidade ociosa quando você tem determinadas condições da economia um déficit fiscal ele ajuda as atividades econômicas se recuperarem alguém perguntou e aí mas isso vale a longo prazo ele disse a longo prazo todos nós saímos mortos porque ele não podia responder é claro que não funciona a longo prazo isso não funciona eternamente em alguns momentos funciona mas essa dura realidade econômica que nós temos que observar temos que ver inclusive os nichos de arrecadação que nós podemos fazer não precisamos ficar escravizados sobre uma ameaça de uma de uma reforma de uma reforma previdenciária que impõe exclusivamente sacrifícios como nós temos possibilidades enormes também de arrecadação eu já falei mais uma vez vou estar esse mês ainda participando de um seminário no Espírito Santo conversando com o secretário da Receita o secretário Marcos Sintra discutindo uma contribuição previdenciária compensatória sobre uma movimentação financeira eu acho oportuna nas reformas que o PT propôs o governo Lula todas estavam escritas uma contribuição desse tipo é correto desde que ela for calibrada para ser aplicada corretamente nos nichos que não contribuam é uma maneira de fazer inclusão tributária nós falamos tanta inclusão dos excluídos tem tanto excluído mas a gente às vezes esquece dos excluídos tributários que não gostam de pagar imposto só gostam de ganhar dinheiro só gostam de amelhar fortunas temos que incluí-los esses excluídos precisam ser incluídos no esforço no esforço de contribuição para a construção e recuperação do país e do estado muito se falou de outros tributos que tem que olhar também isso de ter a nossa própria postura diante do fato mas não podemos nos esconder diante de uma realidade implacável que impôs tudo isso nesse sentido não quero aqui fazer qualquer defesa da postura e das palavras do governador ou de qualquer outro que eu assisti aqui também em comissões aqui também postura de pessoas com capacidade técnica indegável mas que tiveram uma relação com o público de alguém que não está habituado a ter uma relação direta com a população então lamento mas também esses fatos não podem não podem de maneira alguma nos colocar a margem da busca de soluções que o Estado precisa tive recentemente eu falei aqui dessa tribuna estou preparando junto com com os técnicos da Secretaria da Fazenda do Estado as simulações a respeito do que poderia ser a questão da liquidação dos créditos dos créditos tributários para que a economia possa crescer para ter uma retomada do investimento para que se coloque de maneira correta e equilibrada a desoneração das exportações já estive com a equipe do 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 Supremo Tribunal Federal ali a equipe do ministro Gilmar Mendes ali o magistrado magistrado instrutor doutor Vaz ele Diego Viegas desculpe doutor Diego Viegas havia me escapado o exato nome e sua equipe fizemos uma discussão profunda adequada a respeito disso fiquei de fazer simulações voltadas para isso nós estamos aqui pedindo que o governo envie algumas propostas a sua proposta de equilíbrio fiscal estão tramitando algumas estão tramitando aqui na casa já estão tramitando aqui na casa tem conversé há pouco tempo aí com os técnicos a respeito nós já temos pelo menos dois projetos de lei que o governo já enviou para casa não despertam tantas discussões como a sua declaração mas os projetos de lei que já estão em tramitação aqui incidem mais na vida do cidadão do que qualquer declaração e nós temos que debater sobre isso a questão da sobretaxação da energia elétrica que é o artigo 82 e eu pessoalmente da DCT da Constituição Federal já está em tramitação aqui nós temos o programa de liquidação dos créditos tributários que tem que ser ampliado acho inclusive vejo aqui a bancada do Partido Novo quero me aliar a ela porque para combater essa 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 parcela tão dolorosa tão venenosa da carga tributária que a carga tributária oculta são as dívidas não liquidadas do Estado com os contribuintes são os chamados ativos tóxicos para usar o nome mais atual então um projeto de lei liquidando uma parcela importante disso e claro que com abordagens que em tese não corresponderiam ao pensamento do partido porque tem projeto que aumenta a carga tributária sem dúvida aumenta a carga tributária de energia elétrica mas do meu ponto de vista se esvia junto com outros elementos isso pode ser inevitável saudável e pode ser feito então mais uma vez eu quero fazer a discussão como vossa excelência deputado Cristiano já fez aqui eu acompanhei com atenção dizendo olha ajuste fiscal sim mas vamos pensar qual deles que rumo a favor de quem boa na carga em qual setor da sociedade apontando qual solução nesse sentido que faço aqui essa esse pronunciamento à medida que não vim aqui para defender governo vim aqui para defender Minas para dizer que se algum perigo ronda essa casa se alguma ameaça ronda não só o parlamento mas também o judiciário também sobretudo a população esse essa ameaça é do caos econômico é do debacle e é isso que nós queremos evitar muito obrigado muito bem obrigado deputado Virgílio esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem pela hora deputado Bartô só um minuto deputado eu preciso ler algumas comunicações mas eu garanto aqui a sua questão de ordem a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 2667 de 2019 da comissão de agropecuária 2669 2671 de 2019 da comissão de transportes 2676 e 2678 de 2019 da comissão de segurança pública publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicação as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de desenvolvimento econômico de transporte e desporte reuniões ordinárias de 3 do 9 de 2019 e comissões de educação e de prevenção e combate às drogas reuniões ordinárias de 4 do 9 de 2019 ciente publica-se comissão especial para emitir o parecer sobre a proposta de emenda constituição número 38 de 2019 do deputado Bartô e outros que alteram o inciso segundo do artigo 118 da construção do estado inclui os deputados estaduais no rol de legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade pelo bloco São Minas Gerais efetivo Roberto Andrade suplente Noraldino Júnior pelo bloco liberdade e progresso efetivo Braulio Brás suplente sargento Rodrigues efetivo doutor Wilson suplente delegada Sheila pelo bloco Minas tem história efetivo Douglas Melo suplente Elita Arquini pelo bloco democracia e luta efetivo Ulisses Gomes suplente Selim Citrocel designo nas comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda constituição 39 de 2019 do deputado professor Irineu e outros que autoriza o livre acesso dos deputados estaduais às repartições públicas para fins relacionados com atividade parlamentar e das outras providências pelo bloco São Minas Gerais efetivo Cleitinho Azevedo suplente Raul Belém pelo bloco liberdade e progresso efetivo Dorgal Andrada suplente sargento Rodrigues pelo bloco Minas tem história efetivos Mário Henrique Caixa suplente Elita Arquini Mauro Tramonte efetivo suplente Leonidio Bolsas pelo bloco democracia e luta efetivo Marquinhos Lemos suplente Leninha desligo nas comissões comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda constituição número 54 de 2018 da deputada Ione Pinheiro e outros que acrescentam os parágrafos quinto e sexto ao artigo 180 da constituição do estado determina a adoção pelo tribunal de contas de fiscalização online das contas dos municípios pelo bloco São Minas Gerais efetivo Tito Torres suplente Roberto Andrade efetivo Gil Pereira suplente Gustavo Mitri pelo bloco Liberdade Progresso efetivo Duarte Bixi suplente Dr. Paulo efetivo pelo bloco Minas Tem História efetivo Neilando Pimenta suplente Mário Henrique pelo bloco Democracia e Luta democracia e Luta efetivo Marcos Lemos suplente Virgílio Guimarães desígnio nas comissões Votação Votação do requerimento número 361 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos em que requer seja encaminhado ao presidente da CEMIG pedir de formações consubstanciadas em número da redução de custos obtida com a prática da terceirização dos postos de trabalho realizada pela companhia nos últimos anos A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação o requerimento aos deputados e deputadas que aprovam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 715 da deputada Beatriz Serqueira em que requer seja encaminhado ao governador do estado pedido de informações sobre o planejamento para pagamento de saldo de férias prêmio convertidas em espécies profissionais efetivos aposentados da educação básica A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta Em votação substitutivo número 1 aos deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 1383 da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia em que requer seja encaminhado ao presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedido de informações sobre o processo de restauração da Igreja Matriz em Nossa Senhora da Assunção o cronograma de execução e a data prevista de conclusão da obra A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta em votação o requerimento salvo emenda as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Em votação emenda número 1 comparecer pela aprovação as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 1582 de 2019 da Comissão de Saúde em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Saúde pedir informações sobre os valores financeiros repassados no ano de 2018 a todos os centros de assistência de alta complexidade de Oncologia CACONS e unidades de alta complexidade de Oncologia UNACONS do Estado identificando os recursos oriundos da União do próprio Estado e de emendas parlamentares federais estaduais A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento as deputadas e deputadas com a própria permaneçam como se encontram Aprovado Votação do requerimento 1633 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Segurança Pública pedir informações sobre a atividade do Fundo Estadual de Prevenção Fiscalização e Repressão de Torpecentes quanto ao recebimento de depósitos oriundos da apreensão de bens relacionados ao tráfico de drogas A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta Em votação ao requerimento salvo emenda As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado a emenda Votação do requerimento 1924 de 2019 da Comissão de Transporte em que requer seja encaminhado ao governador do Estado e ao secretário do Estado de Saúde pedir informações sobre quais hospitais regionais estão com obras paralisadas no Estado A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em votação o substitutivo número 1 as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram Aprovado E por fim em votação do requerimento 1935 de 2019 da Comissão de Participação Popular em que requer seja encaminhado o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais pedir informações sobre o quantitativo atual de postos tubulares perfurados e que não estão operando por falta de energia elétrica A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento aos deputados e deputadas que a própria em que se encontram Aprovado Pela ordem do deputado Bartô Obrigado Sr. Presidente Hoje eu venho falar sobre a questão do fundão eleitoral que demanda vários recursos que poderiam ser utilizados para a saúde educação segurança e infelizmente vemos realmente os deputados federais estarem atuando em causa própria Ontem passou uma regra passou afrouxamento de regras onde prevê que o fundão eleitoral ou seja o dinheiro do público o dinheiro que é tirado através dos impostos pagador de impostos vai poder ser utilizado por filiados que estão respondendo processos judiciais Então é mais uma vez fazendo o povo de trouxa falando com ele o seguinte eu cometo ilicitudes e quem paga a conta é você e duas vezes porque uma através de realmente lesando o erário público e a segunda para poder pagar advogado defendendo o próprio parlamentar ou até mesmo filiados que estejam envolvidos com isso um verdadeiro absurdo e pior ainda parece que tiveram algumas questões que foram contra até mesmo posturas como do partido novo que é contra o fundo eleitoral nunca utilizou um real do fundo eleitoral e agora essas novas regras prevêem que se o partido não utilizar o dinheiro aquele dinheiro será redistribuído para os outros partidos então é triste ver que os parlamentares estão mais preocupados em como subtrair dinheiro dos cofres públicos para suas próprias campanhas para advogados que vão defendê-los caso aconteça alguma licitude ao invés de estar preocupado realmente com o povo e levar esse dinheiro para investimentos que tantos precisam então vale aqui deixar um alô para todos aqueles parlamentares que gritaram tanto contra a questão da Amazônia que se mostrou uma verdadeira incoerência mas de qualquer forma se vocês estão preocupados com a Amazônia manda o dinheiro do fundo eleitoral para lá fica aí a dica obrigado a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o ordinário de amanhã dia 5 às 14h